Fala galera do outro, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Hoje eu quero mostrar pra vocês Um antigo sobrado que não existe mais Tem só a ruína No sítio Pedeira, mas no sítio Manaíra, Paraíba Esse sobrado Ele Aqui dormiu Lampião Maria Bonita e seu bando Na época do cangaço Aqui eles fizeram a refeição E dormiram aqui Vamos tentar mostrar pra vocês A ruína, né? Não existe mais Aqui a ruína Olha a bruxura dessas paredes Mostra aí Olha a bruxura dessas paredes E é tudo de pedra E era grande somado Grande mesmo Nós conseguimos mostrar aqui Tem mais Agora tá pra mostrar Tudo sobrado Aqui nós temos que pegar mais Melhor Aqui galerinha Olha as paredes Olha as paredes Olha a demissão dessas paredes Desse sobrado Tenta mostrar lá em cima Aquela última paredes lá Tudo lá Paredão, grandão lá Vou mostrar lá Olha a demissão dessas paredes Enorme, hein? Vem, meu cabra Mostra aqui Não consegue Não consigo chegar É muito grande Era muito grande Esse sobrado Olha a demissão desse sobrado Vamos ver com mais Vamos andar mais Vamos andar mais é isso galera, então é isso, aqui ó, onde o Lampião dormiu, Maria Bonita e seu bando, nós estamos exatamente no meio do Sobrado aqui ó, aqui eu conheci quando eu era moleque, na época eu era criança, andava muito pra cá pro sítio, bebi muita água e café aqui que morava em Senhora, na época, eu só nunca cheguei a entrar dentro do Sobrado, esse Sobrado tinha um solto em cima, mas eu não consegui, eu nunca cheguei a entrar não, mas de fora dá pra ver a madeira que tinha, foi isso galera, e pra vocês se inscreverem no meu canal se puder, o nome do canal é Show do Sertão Comédia BR, é show lá pra me rodar, eu queria agradecer a cada um de vocês que assiste meu vídeo, que vai assistir ainda, e vamos que vamos, e até a próxima.